Falei-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei, eu só sei que amei, que amei, que amei Será talvez, que minha ilusão, foi dar meu coração, com tanta força, pra essa moça me fazer feliz E o destino mal quis, me ver como raiz, de uma flor de lis, foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida, ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida, ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Falei-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez, que minha ilusão, foi dar meu coração, com tanta força, pra essa moça me fazer feliz E o destino mal quis, me ver como raiz, de uma flor de lis, foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida, ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida, ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu